O ministro já, desde a campanha presidencial, mostrou o seu desejo de desonerar a Folha para atingir o público mais vulnerável que ou trabalha informalmente ou sequer trabalha. É claro que quando você chega perto desse problema, ele é muito maior do que o que parece. O ano passado, a arrecadação de contribuições previdenciárias somou 440 bilhões. É muito mais dinheiro, é mais do que toda arrecadação de piscofins, por exemplo. É muito mais, mais de 100 bilhões a mais. Então, assim, é muito dinheiro. E, concomitantemente a isso, a gente percebeu duas coisas. A primeira, que a tributação do consumo no Brasil já é muito alta, porque a gente tinha uma legislação que cobrava muito mais disfarçando a base do que aumentando a alíquota e agora a alíquota ficou mais transparente. A discussão da PEC 45 também está mostrando isso. Que existe uma carga sobre consumo oculta que vai se transformar em uma alíquota maior do que a gente imaginava. E, de outro lado, o espaço para aumentar a tributação da renda no Brasil, ele é baixo, por incrível que pareça, porque você tem muitos ajustes a serem feitos. Tem gente pagando mais imposto de renda, ganhando o mesmo rendimento que outras pessoas que estão pagando menos. Então, essa equalização precisa ser feita. Dá para cobrar um pouco mais da alta renda? É claro que dá. Agora, achar que isso vai ser suficiente para desonerar a folha, mas nem de perto. Então, esse é o desafio. Olha, na renda e no consumo, acho muito difícil que a gente consiga avançar para desonerar a folha. E a gente acabou de fazer uma reforma da Previdência. Acho difícil que a gente consiga mexer no gasto, na quantidade de gasto da Previdência agora. Então, ou a gente usa uma outra base, discute se essa base é melhor ou pior do que a folha em si, ou realmente a gente não vai conseguir avançar nessa discussão.